Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank versão Platinum. Qual a diferença entre o Gold e o Platinum? Vale a pena eu mudar o meu cartão Gold para a versão Platinum? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá Leandro, olá inscrito do canal Alta Renda, sou Arimatec de Queimadas Paraíba. Leandro, estou aqui mais uma vez para lhe agradecer que em maio deste ano eu abri uma conta no Santander, vim com o cartão free e seguindo todas as suas orientações, todas as suas recomendações e hoje Leandro, estou lhe informando aqui com o maior prazer do mundo, meu cartão Visa Infinite, o NIC do Banco de Santander. Muito obrigado Leandro, que todos continuem acreditando que conseguem seguir as suas dicas. Muito obrigado, tudo bom para vocês. Veja os benefícios do seu Mastercard Gold. O seu Mastercard Gold tem o programa Surpreenda Mastercard, Proteção de Compra, Proteção de Preço, Seguro Garantia Estendida e Global Service. Estes são alguns dos benefícios que o cartão Mastercard Gold tem. Agora veja os benefícios do seu Mastercard Plat. Coisa do vídeo? Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem, aqui no canal Cartões de Crédito e Renda. Obrigadão. Vamos continuar assistindo o vídeo? Seguro de Viagem, Concierge, Seguro de Automóveis, Ofertas Internacionais, Price Cities, Global Service, Surpreenda Mastercard. Estes são alguns dos benefícios que a Mastercard Plat tem para o seu cartão, no caso, do Nubank. Agora vamos colocar os dois juntos para que vocês entendam a diferença de um para o outro. Você está vendo aí que o Mastercard Gold tem aí os principais benefícios, que é o Proteção de Compra, Proteção de Preço e Garantia Estendida. Já na versão do Mastercard Plat, você observa que você tem aí o Seguro de Viagem, o Concierge, o Seguro de Automóveis, Ofertas Internacionais, Price Cities e Global Service. São os principais benefícios do cartão Mastercard Plat. Ocorre então que o Mastercard Plat do Nubank, ele é mais voltado, conforme vocês estão vendo, para viajante. Aquele pessoal que vai viajar, por exemplo, tem um seguro de viagem. Junto ao seguro de viagem, você vai clicar então no portal da Mastercard Platinum e vai levar então para o programa que é o Seguro AIG. Dentro do programa que é o benefício AIG, Mastercard, você vai preencher os seus dados e vai digitar então o número do seu cartão, preencher com os seus dados, que você tem e assim ter a cobertura deste serviço. Portanto, está aí para vocês as duas diferenças entre o cartão Gold do Nubank totalmente grátis e o cartão Platinum do Nubank totalmente grátis também. Você sabe bem que para pedir o cartão do Nubank, basta você entrar no aplicativo Nubank ou no site, fazer um cadastro aí, eles vão entrar em contato com você através de e-mail para que você tenha aí a sua autorização de continuar o cadastro e assim, se aprovar o cartão de crédito, você terá aí a versão Gold ou Platinum aprovado. Se você viaja muito, não tem outro cartão e o seu cartão principal passa a ser o Nubank, os seguros de viagem da Mastercard Platinum seria para você o melhor cartão. Se você é uma pessoa que não viaja muito e usa muito o cartão no dia a dia para comprar um produto, um eletrodoméstico, faz compra do cartão em supermercados, faz compra com o cartão aí no dia a dia, compra um aparelho de celular e outros serviços, mas o cartão Mastercard Gold é para você, uma vez que o cartão Mastercard Gold teria aí a proteção de preço, proteção de compra e também a garantia estendida. Esses serviços são voltados para a versão Mastercard Gold e aí alguns desses benefícios passam para a versão Mastercard Black, no caso o Nubank não tem. Ou seja, os dois cartões são ótimos cartões, um para o perfil mais para quem faz viagens e usa os cartões fora do Brasil e o outro é o cartão Gold que é usado mais para aquele pessoal que se identifica mais em não fazer viagens, não gosta de viajar, curto mais, ficar aqui no país mesmo comprando um produto aqui, um produto ali, o Gold seria para você. Lembre-se, quando você compara os dois cartões, conforme vocês estão vendo aqui na tela do vídeo agora, dá uma olhadinha a diferença de um para o outro mais uma vez. Você observa que os dois cartões tem o Global Service, então eles empatariam um aí, não é verdade? Quando você fala de Surpreenda Mastercard, os dois também teriam o mesmo serviço, ok? Os dois cartões vêm com a tecnologia contactless por aproximação também. Lógico, o cartão Gold, como acabei de falar para vocês, busca esse perfil, o Platinum busca o perfil mais voltado para viajantes, tá? Então, quando você compara um ao outro, você vê aí, gritante a diferença de um cartão para o outro. O Platinum tem um pouquinho mais de serviços, porque ele é um cartão que busca mais a segurança do seu cliente, como seguro de automóveis, ofertas internacionais, concierge e seguro de viagem. Tá certo? Tá aí para vocês as duas diferenças dos dois cartões do Nubank. E aí você tem que escolher qual é o melhor para você, qual é o seu perfil, você se identifica com o cartão do Nubank. E para pedir o cartão Platinum, você precisa entrar em contato com a central do Nubank ou ser convidado pelo Nubank para trocar a variante do seu cartão Gold para o Platinum. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro Contas Digitais. Hoje, o Nubank, aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para nossos amigos inscritos do canal. A todos os membros, Iniciante Pleno, amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.